Boa tarde, Chama de Amor, faltam dois minutos para as cinco e meia, quando for as cinco e meia começamos a Chama de Amor, então dá tempo para você chamar seus amigos, compartilhar, para que eles consigam, juntos com vocês, rezar a Chama de Amor nessa quarta-feira. Caldete Hernandes Cardoso já está assistindo, Norton Paulo Trindade, boa tarde, gratidão. Maria Cristina P. Arroda, Norton Paulo Trindade, boa tarde, Roseli A.S. Monfinati, Natal Scari, se está assistindo, Rosali A.S. Monfinati, Maria das Mercês, América de Lima, Naumira Gomes, Antônio Leal de Nóbrega, Eolanda Florencio, Zefinhas está assistindo, Cátia França, gratidão, Carolina Brito, amém, Neuci Gazanato está assistindo, Joyce Tamires, paz, Maria Anansi da Silva, Marlúcio Simão está assistindo, Marlúcio Simão está assistindo, Varela Lopes, Cida Xavier, Lúcia Ferreira, super fã, gratidão, senhor, Daniela Emile também tem super fã, Maria Estrela, estrela a sua bênção, Ana Cláudia está assistindo, Fátima Falcão, Daiane Kelly, saúde para toda a minha família, Ednete Cruz está assistindo, Ivanilza Meira, Deus seja louvado, Maria de Luz, gratidão, senhor. São cinco e meia, em honra das cinco santas chagas de nosso Salvador Jesus Cristo, faça cinco vezes seguidas o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Pega-se o texto na mão E nas três primeiras contas do texto, Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente misericordiosos. Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente bons. E, meu Deus, amo-vos, pois sois dignos e amados sobre todas as coisas. Nesse primeiro mistério da chama de amor, nessa quarta festa, estamos rezando para todos os santos, e nesse dia estamos rezando para São Padre Pio. Que São Padre Pio nos abençoe. Todos nós, para que nós possamos ter uma passagem, quando acabar a pandemia, nós possamos sair da pandemia com o coração abençoado, com a mente aberta por perdão, por amor, paz. Chega de guerra, chega de violência. O mundo está precisando de paz. Quem sabe, depois dessa pandemia, sabendo que nós não valemos nada, a nossa vida é transitória, a nossa vida não é aqui, a gente possa realmente, passando a pandemia, a gente possa ser muito melhor do que nós éramos. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração abençoado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração abençoado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração abençoado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração abençoado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração abençoado. Mãe de Deus, derramai-nos pela humanidade inteira as graças ficadas da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lúcia Stegman, pela minha família. Maria José, Marcelo Régis, glória a Deus. Edileuza Nascimento, a sua bênção. Fátima Ferreira, Ellen Alves, saúde para minha mãe. Fátima Lopes, coloque a minha saúde em suas orações. Cristina Neves, está assistindo. Eva Catarina, a sua bênção. Superfã Lúcia Ferreira, superfã, amém. Marcélia Maria, também superfã, gratidão sempre, Senhor. Milane Rocha, está assistindo. Esmera Bois, superfã, amém. Ivanilza Almeida, restaura-se em nossos corações. Suana Laura, está assistindo. Francisca Pereira, amém. Esmera Bois, superfã, essa mulher, que Deus abençoe você. Sueli Maria, obrigado Jesus e Maria. Fernanda Aparecida, amém. Valéria Ferreirinha, amém. Marlena Parizida Santos Rosa, assistindo. Eliana Torres, C. Duarte, pela minha saúde. Silvana Castro, gratidão, Senhor. Eva Dike Soares, também está assistindo. Nesse segundo Ministério da Chama e do Amor, nessa quarta-feira, que estamos rezando para todos os santos e hoje, especial para São Padre Pio, que São Padre Pio visite todos os hospitais, principalmente todas as UTIs, aonde tem pessoas entubadas. Falta de ar. Pessoa já está sozinha no hospital. Ainda entubada, faltando ar. São Padre Pio, abençoa. Abençoa todas as pessoas. Tira aí. E elas, mais um dia ou outro, já saem logo do UTI, de ser entubada e vai para o quarto, para ficar respirando melhor, para poder viver uma vida mais ou menos tranquila. Se Deus quiser, Ele quer. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe de Deus, derramai-nos pela humanidade inteira as graças de cada vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Aparecida Barbosa Soares, glória a Deus. Rei Lau, gratidão. Rose Bueno, está assistindo. Fernanda Aparecida. Todos os santos, obrigado por todas as bênçãos da minha vida. Valdete Sousa de Oliveira. Fátima Ferreira. Sônia Oliveira, peça a ordem de Itaí. Túlia Fernando, Maria Aparecida de Jesus. Amém. Siderlei Barbosa Marçal, está assistindo. Eliana Lemes. Edna Sousa, também superfã. Simone Morgado, pelas almas de Marli Alves da Silva. Cecília Giza. Glória Ramos. Glória de Fátima da Rocha Ramos. Noêmio Pereira, Cordeiro. Amém. Fátima Barros, está assistindo. Silvana Castro. Amém. Nesse terceiro mistério da Chão da Amor, nessa quarta-feira, estamos rezando para todos os santos. Hoje, em especial, para São Padre Pio. Que São Padre Pio abençoe todos os casais que estão, há muito tempo, um ano e três meses, quatro meses, em casa, sem poder sair. Muitos deles já receberam as duas vacinas. Sem medo, saia devagarzinho. Pocie um lugar que não tenha aglomeração. Vá com máscara. Depois, enxugue as mãos direitinho. E aproveite um pouquinho devagarzinho para começar uma vida mais ou menos normal. Que São Padre Pio abençoe todos vocês. Todos esses casais que passaram por tantos meses aí, sem poder sair de casa. Coração do Loso, maculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira as graças ficarem da Vossa Chama de Amor Agora e na hora de nossa morte. Amém Mice Nascimento Graça Takamoto Compartilhador Jaqueline S. Domingos Alves de Souza Obrigado Malu Lu, está assistindo, Anja José Geraldo Lidiane Ramos, pela alma de Moacir Ramos, falecido Valdete Souza de Oliveira Luiz Cláudio dos Santos, Vidal Amém Gaciele Ramos Amém Elza Ramos Abençoe meus filhos Neuza Dionísio Denis Volpe Amém Wilson Rodrigues, pela minha filha Brenda Anastácio José, está assistindo Roseli Martins, abençoe todos os casais Isso mesmo Ana Paula Maria, compartilhador Obrigado por compartilhar Maria Nazaré Rodrigues, também está assistindo Esmara Borges, gratidão Super fã Nesse quarto mistério da chama de amor Nessa quarta-feira, que estamos rezando para todos os santos Em especial hoje, São Padre Pio São Padre Pio, ilumine todas as pessoas Todas as pessoas que estão na frente da pandemia Os padres que estão rezando Os médicos As enfermeiras E principalmente, agradecendo Todas as pessoas que lutaram Para conseguir Nós temos vacina Abençoando todos As pessoas que lidaram com a vacina Que lutaram para que essa vacina Chegasse em todo o país Em todo o mundo Para que, sem a vacina Nós estávamos realmente Sem Perigo muito grande De uma academia maior E a pandemia é muito maior do que está sendo Então, os cientistas Vamos agora para os cientistas Que, com amor Carinho, dedicação Conseguiram Descobrir a vacina Contra a Covid-19 Seja que nome tenha Coração doloso Maclodio Maria Rogai por nós Que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe de Deus Derramai-nos pela humanidade inteira As graças ficadas A vossa chama de amor Agora e na hora De nossa morte Amém Maraísa Barbosa Miguel Lima Irene Pereira Ferreira Agradeço pela graça A calçada Verônica Cruz de Sousa Edileuza Nascimento Oh, glória a Deus Socorro, o senhor está assistindo Raquel Curiça, o superfã Vânia Donizete Neuza Dionísio Roseli Martins Deus abençoe todos os cientistas Vocês o mesmo, Carlos Quirã Rosaline Rosales Também está assistindo Luana Gonçalves Amém Ana Paula Compartilhadora Vocês soubessem A alegria Que Nossa Senhora Vê quando vocês põem Compartilhadora Vocês estão compartilhando Essa chama Que é de Nossa Senhora Alegria Que ela está Eu tenho certeza Que vocês Todos vocês Seriam compartilhadores Quando eu falaria Compartilhadora Ana Paula Madeira Entende? Não custa nada Se ele é compartilhador Pelo menos uma pessoa Por dia Vocês vão ver Como vocês vão ser Abençoada Coração do Rosso Uma Clóide Maria Rogai por nós Que recorremos a vós Nesse último mistério Nessa quarta-feira Estamos rezando Para todos os santos Em especial hoje Para São Padre Pio Vamos então Desde que nós começamos O mês passado A rezar para todos os santos Vamos então Agradecer a todos eles Pelas bênçãos Graças Que eles têm derramado Sobre todos nós Estou vendo Sobre os casamentos Sobre as famílias Sobre as pessoas Que conseguiram sair Da vida Do TI As pessoas As pessoas que foram curadas Com a vida Quanto agradecimento Tem aí Quantas pessoas Que participam Da chama de amor Estão agradecendo Então vamos agradecendo Este quinto mistério Para agradecer Todos os santos Todos Hoje é São Padre Pio Já foi Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Lourde Muito obrigado Então Este quinto E último mistério É para agradecer A todos os santos Pelas bênçãos Que eles fizeram Estão fazendo Nas nossas vidas Coração do Roloso Uma Cláudia de Maria Rogai por nós Que recorremos a vós Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe Salvai-nos Pela chama de amor Do vosso coração Aculado Mãe de Deus derramar sobre a humanidade inteira as graças ficadas à vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte. Amém. E por fim, vamos rezar três vezes o glória ao Pai e o homenagem à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Antes de encerrar, quero agradecer todas as pessoas que fizeram assim, que estão compartilhando a chama de amor, que nem a Ana Paula Madeira. Obrigado mesmo. E a pessoa superfã, a gente sabendo que todo dia podemos contar com você que é superfã do texto, que nem Leila Ging. Obrigado. compartilhe mesmo, e você será compensada pelo amor de Nossa Senhora. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Até amanhã, às cinco e meia, se Deus quiser, Ele quer.